Música Olá, na indústria de proteína animal, as variações de temperatura fazem parte da rotina. Quase todos os ambientes são artificialmente climatizados de acordo com a necessidade dos processos e das normas. Mas como garantir todas as condições de saúde e segurança, tanto no frio quanto no calor? Esse é o assunto do episódio de hoje. Você vai ver como trabalhar de maneira confortável no frio e os cuidados em ambientes de alta temperatura. Música Para garantir a qualidade do produto na indústria de proteína animal, a maior parte do trabalho deve ser feito dentro de ambientes com temperaturas baixas. Por isso, os agasalhos definidos pela empresa e fornecidos aos trabalhadores fazem parte dos EPIs. Para cada clima, existe um conjunto de uniformes. Você vai ver agora quais são eles. Em ambientes que variam de 6 a 15 graus positivos, os agasalhos mais comuns são Calça de moletom, blusa de moletom, meias térmicas, luvas térmicas e gorro térmico. É o caso desta sala de expostejamento. Aqui nessa empresa, a temperatura chega a 12 graus positivos. Entre 5 graus positivos e 5 graus negativos, os uniformes mais comuns são Calça térmica, jaqueta térmica, meias térmicas, luvas térmicas especiais, touca e calçados térmicos. Na expedição de congelados dessa empresa, por exemplo, o termômetro marca 5 graus Celsius. Mas atenção! Cada indústria define a vestimenta mais adequada para cada planta de processamento, independente da temperatura. Em caso de dúvida, informe-se com o seu supervisor. Mas só se agasalhar não basta. Tanto quem trabalha apenas em temperaturas baixas, quanto quem se movimenta constantemente entre temperaturas frias, normais ou quentes e vice-versa, deve fazer uma pausa térmica. Esse descanso deve ser fora do ambiente de trabalho e durar 20 minutos. E como já tocamos no assunto, vamos falar agora sobre as temperaturas quentes? Normalmente, as temperaturas altas são encontradas em locais próximos a chamuscadores, tanques de escaldagem e ainda em processos que utilizam vapor para cozinhar produtos industrializados. Mas graças às medidas de segurança, como a ventilação, todo esse calor é controlado. Os locais onde ficam as estufas de defumação devem possuir renovação do ar adequada. Já as caldeiras, que ficam nas áreas externas, já estão em ambiente ventilado. Os exaustores também ajudam a manter o clima mais ameno. Como já vimos hoje, as pausas devem ser respeitadas. Outro cuidado é beber bastante água para cuidar da hidratação do corpo. No momento da higienização, você deve usar os EPIs impermeáveis como luvas, mangotes e aventais para proteger a sua pele da umidade. Hoje você viu. Os agasalhos são parte dos EPIs necessários para se trabalhar em ambientes frios. As pausas para quem se movimenta entre temperaturas frias, normais, quentes e vice-versa. E medidas de controle do ar, como ventilação nos ambientes próximos a estufas, chamuscadores e tanques de escaldagem. Espero que tenha aprendido bastante com o episódio de hoje. Lembre-se de seguir as regras de proteção e até o próximo programa. Tchau! Tchau!